Telecuração Sintonizate Telecuração O rei Irmão Rúder Um prazer Massa, massa grande E agora Nós vai mais em detalhe Um programa Que nós está Vem estar anunciado Já fora de basta E acaba Agora com nossa papia De Prome festival internacional De música E humor latino Há passado Tive uma experiência De festival aqui Que estava Sumamente great Em sentido Que a resposta De público Estava Grandioso E Estava Um festival Um show Que não se amele Solamente de humor E um tique de music Para Que ainda Queda valido Rato Desfez Mas o resultado De uma cena Que o seu organizador Não há decidido De Inca E viaja aqui De outro Um programa Completamente diferente E Lo vi Com um artista Também Já foi Com Lo vai Lo vai Trece E ambiente Musical E lo vai Tinha Um show Combinado De humor E música E está Pensei Enhomber Aqui E está A maneira Nossa Vista Para o meu Festival Internacional De música E humor Latino E está Dia 3 De novembro Que vem Um vez Aqui E está Pensei Junto Conoço A ver Nosso amigo Jatim Kabara Que está Promovendo Imensamente O festival Aqui Rancor O show Me Bora Toma Toma Nota Codentur Medio De Comunicação Tinha Informação Rive Show Aqui Lo que Está Pone Com E Interesse De Masha Masha Grande Para E Presenta Aqui Então Jatim Boa noite Boa noite E Danque Patei Junto Conoço Boa noite Placer Danque Danque Germán Danque Natur Televidente Que está Mirando Primeramente Contanos Um Tique De Experiencia Anterior Isso É importante Ora Como Persona Está Dicid Se Votá Vai Un Fiesta E Otro Luno Nanta Botele Atro Votá Volver Vaita Poso Vagusté Então Se Votá Organizou Fiesta Votá Votá Venha Opia Votá Volver Organizou Votá 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 Reacción E Viaja Aqui Mita Supone Que O Festival De Ano Pasá Lago Votá Com Smag Duce De Volver A Ciel E Pese A Mas Grande Ainda Qua Ano Pasá Ano Pasá Vai Miju Conoce Verwacht Más Miju Conoce Verwacht É É É É É Que Tine Un Ide Que Que Quera Purva Cota Purva Presenta Na Na Corsou Loqueta Un Show De Stand-up Stand-up Comedy Latino No Cota De Un Gran Auge Tanto Na Latino América Como Na América També Tine Hopi Demanda Para Stand-up Comedy Latino E Nos Quera Introduzir E Concepto Aqui Na Corsou Loqueta Nos Hacê A Pasá Tava Tata Un Test Un Test De Mercado Un Pará Si Un Pará Bago També Un Tique Si Tava Pará De Con Nos Quera O Axe Tinha Interesse De Mercado Para El Concepto Aqui E Divera Nos Tinha Nada Para Comparar Con É Para Nos Visar Ah Bon Nos Tinha Mira Que Fulano Fulano Hacê Con Hacê Ele Con Benchmark Con Tinha Tinha Uma Idea De Resultado Of Demanda De Público Etc Nos Tinha Ideia Pero Nos Acquere De Proyecto Nos Acquere De Nos Més Nos Acquere De Público Na Corsau Cu Lo Que Sino Está Escucha Tinha Un Interesse Para Algo Diferente No Tinha Tinha Sempre Més Un Tipo De Show Nang Més Tipo De Cosa Anto Tinha Salida E Routine E Anto Bínco Un Planteamento Un Propuesta Fresco Diferente Anto Tinha Innovação Nenje Anto I Nano Se Llega E Con Serto Ano Passado Nostra Tinha Umorista Nang Gran Humorista Nang Emilio Lovera Que O Pien Nacos Conocê Rádio Rochela Rádio Rochela O Pien De Tassi Rádio Rochela Aqui Nacos So Emílio Lovera Tinha Um Éxito A Nivel Internacional Hacendo Stand-up Tremendo Tremendo E Para Me Dado Un Soño Por Trecer Emilio Lovera E Nos A Nos A Alejandro Rianyo Ano Passo Também Cota Um Joven Artista Comediante De Colômbia Com Apenas Tinha 32 Ano E Tinha Rope Ano Fez Tiquito Fiora Tinha Diz Quatro Ano Escenario Hacendo Teater Hacendo E Bom Pero Um Gran Talento Um Gran Talento Então Nos A Invite Lep E Vim Éxodo Ano Passo Junto Com Emilio Lovera E E Público Encantado Con É Público Con Nostra Tinha Ai Passa Con Nana Brasile Brasile Tinha Põe Nã Rari De Manera Si 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 E Nessa Lope Contendo Rari Barri Kajen Rari Macha Rope Mese Gae Tremendo Si Esta Rope Bona Tô Muita Quero Sete Satisfacción Más Grande Con Sabe Oro Bota Produzir Um Evento Meneza Aqui Mita Kita Sombre Para Ture Promotor De Evento Nan Coutinho Na Coutinho Promotor Evento Nan Serio Que Tinha Fou Cu Echt Precoupada Pana Vista Siena Bota Vista Menea Bonota Serio No Estan Coutan Siena Vodium De Un Base La Gana Vista Constante Si Que Menea Si Que Menea Constante Obviamente Mite Kere Opin Nac So Sa Di Mica Non Sa De Mi Caracter E Di Mi Si 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 Nota Mita Worry Dije D Sentido Mita Kere Hora Mi Para Atrás De Un Proyecto En De Saco Nant Baja Y Un Cos De Calidate Correcto Correcto Esta Un Riesgo Grande Quizá Ya No Ave Pero Viaja Ya Para Comisar Para Sobra Hora Toma Nota C Tinc Tinc Má Show Má Show Latino Mita Kere Kere Suntire Promet Piedra Waco Esta Vaya Mita Sigue Surtrás Boza A trova Mita Queere Den Hopi Cos De Mi Carrera Nostra Tare Prome Un Proof Un Idea Novo E Siete Detalle De Inova Show No Si Si E Tung Cos Cone Tint Pensando Que Mano Tung Cos Sale Out Of Nowhere No Tame Saga Mán Prome Com Mase Show Mita Tink Casi Dos An E Me Pensando Con Haciele Kiko Si Haciele Of No Haciele E An Pasar Nos Dive Kiko Ya Nos Pense O Picaba Manos A Obra Mena Tavisa La Nos Ponete En Acción E Tato Sonho A Mito Fã De Fã De Stand Up Comedy Fé Chiquito Estima Stand Up Comedy Mita Cora Tame Stand Up Comedy Con Mi Mama Mita Más Hib HBO Mundo É Arte De Stand Up Comedy Que Fas Nami Com Persona Com Microphone Parar No Stage Para Entretener Contando Historia Para Enviar Um Estadion De Milhas De Personas E E Cone Arte Forma De Arte Interessante Ai Passara Noss Atres Digo Stand Up Comedy Ser Acaba Nal Corsol Pero Mita Kere Ai Passara Noss Derf Dias Si Stand Up Comedy Latino Latino Si Anto Me Mere Otavisa Despues Con Noss Presenta Ese Abin Opin De Mira Lo Que Noss Hacin Ento Si Opin De Comisa Tuma Nota Dic Ento En Ultimo Ai Aqui So Ultimo Dos Luno Aqui Si Tengo Pi Evento Nan Cu Apurba De Drenta Imitala Passo No Tambien Un Injan Que Es Prome Un Guta Drenta O Injan O Fna Toc Corte Su Cabeza Si 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 O Fna Oro Prome Culturar Oro Ese Siemper Está Historia No El Problema Está Juntan Ese Está Tres Estim Viaja E Hora Y Saturación De Mercado Para Sobra Si Votapin Por E Latino Sa Kiko Esta Bajanya Passo Nanta Follow E Artista Nant Sa Nant Sa Kenta Ken A Mita Busca Dos Personas Amateur Que No Tingen Mes Talento Passo Mita Supone Calcula Debidamente Ora Kiko Tam Miren Nombre Nant Kiko Sanda Presenta An Pasá E Lo Que Sanda Vai Presenta É An Aqui E Artista Nan Kiko Tinge Garantía 100% Kiko Nam A Demonstrar Cada Ribescenario Internacional Kiko Nant Kiko Nant Tinge O Si Mita Llega Jatim Maciele Anto A Mita Mita Paya Siento Es Sunco Quizás No Conoce Artista Nanta Pai Otro Show Queriendo Cuk Nanta Pai Janya Em Mita Cosa Pese Ta Club Lo Que Bo Tavisa Si Pai Hacía Si Bon Sin Qita Merito Nen Artista Pero Lagano Estar Honesto Nota Show Si Mas Paso Un Rato Pero Nota Lo Que En Verdad Me Tava To For One Claro Por Ejemplo Manera Em Pasa Con Nos Ari O Mundo Por Ejemplo Ame Tive Un Problema Con Tipo De Show Que Minda Nanta Tien Gende Cota Gusta Pone Público Participado En Show Mas Cade Pero Tien Artista Cota Pone Público Así Ridiculo Anto Mabin Pa Wack Abo No Pone Wack Ami Ya Cada Cade Tien Su Estilo Pero Viniendo Back Tien Riva Show De Aña Aki Que Vos Hacen Cade Otro Ripe Aña Aña Aki Tras De Experiencia De Aña Pasá Nos Quera Sigue Mejora Que Nos Quera Sigue Pone Tra Riva E Calidad De Aña Pasá Nos Hacen Cu 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 Ideia Cu Nos Quera Crecer Artista Nang De Hopi Menebo Tabis Hopi Trajectoria Que Tien Nan Tin Fama Aki Na Na Corsota Ami Que Ti Un Público Cu Por Cu Te Interessado De Pai Wack Nang Nos Nga Faya Cu Emilio Lovera Y Alejandro Reaño Mite Quere Siete Na Tata Hopi Bon Choice Para Nos Hacen Prome Test E Aki Nos A Cambia E Nombre De Show Nos Se Amé Festival Internacional De Música Que Humor Latino Digo Nosa Ora Nosa Mira E Concepto Cu Ngan Despois De Show De Comedia Con Acaba Harry Enton Nostatin A Pasado Nostatin Gino Coelho Nostatin Gino Coelho And Friends Pajasi E Parti Musical E I Hopi Hende A Queda Que Me Ya Jolly Cava Despois Di Harry Dos Tres Hora Si Hende Que Era Sigi Fiesta E E E Nang Fe Oro Nosa Mire Se Nos Dibus Aki Co Ban Amplia E Festival E Ban Inclui Tambbe Un Artista Musical Internacional Junto Cu Un Banda Local Junto Con Banda Local Nostin Ert Album Un Representa Xion Kasi Di Hopi Luganan Di Nos Vizina Nang Di Nose A Colombia Venezuela Nostin Artista Nang Di Cuba Nostin Artista Nang Di Ture E Banda Southern La Caribe Del Sur No Jai Caribe E Bueno Nos Tive Un Show Espectacular Anto Mi Que Mencionavo Mi Que Repasado El Nombre De Artista Nang Kono Tien Si Importante E Aki Nos Traze Exito Kual Alejandro Riaño Tien Ani Passa Nosa Anto Ela Fallen Off Kuk Kursou Kaman Ela Eta Durante Ani Eta Yamami Cada vez Tune Ideia Para Promover Kursou Si Algo Para Promover Kursou Na Colombia Eta Mandava Un Video Eta Mandava Mensaje Eta Eta Que Nos Tien Aqui Para Promover Kursou Eta Eta Manera Que Público Nosa Invitele Ebe Aqui Ebe Como Nos Special Guest Anto Ebe Como Anfitrión De Festival Digan Nos Acuerdo Tien Artista Cine Que Ainda Eta Creciendo Den Su Carrera Anto Si E Que Nos Isla Tiene O Sá Eta Camin De Valle Eta Eta Promover Nos Isla Men Nos Nosa Quere Público Estaba Encantado De Volver Por Guaca Alejandro Reaño Arriba Stage Aqui Na Corsou Eta Bien Como Host So O Eta Bien També Así No Eta Vai Presenta Eta Vai Tien Un Eta Vai Hace Parti De Su Show Ok Eta Vai Tien Su Show Completo Pero Hace Parte De Show Eta 3 Otro Artista Tremendo Ideas Si Que Menos Que Diferente Que Menos Que Tien Un Comediante Con O Público No Cosa Gusta Eta Parti De Show Parti De Organizacion Que Nostra Comisando Algo Con Nostra Intesion Para Sigitur Aña Con Nostra Nostra Kere Opi Ami Mite Kere Opi En Crea Bon Relacion Nostra Trago Nostra Trago Junto Tien Calidad Tanto Nostra Donando Un Cos Que Público Gusta Láganos Sigu Colaborar Que Men De Sentido E Nostra Pé Contento Tipo Tien Alejandro Reaño Back Nostra So Nostra Tien El Gran Gran Laureano Marquez Laureano Marquez Abo Sigur Vos Conocer Laureano Marquez Si Si Laureano Marquez Onde E Grande Comedia De Venezuela Laureano Marquez E Escuela Radio Rocella Escritor Di Obra Periodista E Persona Que Tien Lengue O Pi Skerpi O Pi Skerpi Pero Mi Te Quere Lo Que Mi Pobisa El Público Que Est Escuchando Nostra Cas Que Talvez No Conoce Laureano Marquez Dice Vos Tienes Vos Tienes Tienes Vos Tienes Vos Tienes Personas Hopi Inteligente Vos Tienes Paré Hora Esta Papia Hora Esta Papia Sucosna Esta Pone Buhari Pero A la Misma Vez Esta Pone Buh Pensa En De Estilo Que Me Gustavo Pedir Laureano Marquez De Alguna Manera Esta Educando Vos Esta Mane Un Master Class Vos 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 Monólogo Si De Un Estilo Profundo Más De Pensamento Menos De Joke Menos De Pero Algo Con Al final De Su Presentación Vos Tare Increíblemente Buen Pero Esta Pone Reflexion Vos 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 Eu quero que aqui na Corso, além da comunidade latina, qualquer jude de Corso que tenha um espanyol, aprecie-se e dizem que aqui nos goste, se é tão, mas gostei, não gostei, não gostei, se fosse com um flat, se fosse com um espelho, se fosse com um menino, se fosse com um pedaço, se fosse com um pedaço, não era um maestro de estiloso. Então, eu quero que o Labriano Marques oferece algo para um tour e um grupo, não importa onde foi, foi onde foi? Sim, 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 é um universo de seu monólogo, é um universo de seu monólogo. Bem, eu quero que não tenha algum material para algum artista que eu vou apresentar, mas não sei se é evidente que nós começamos a armar um pouco com algo que nós temos, e aqui está o Bozão, é um pouco com o que eu conheço, não conheço o artista, porque o Bozão faz algo de o que nós temos preparado para o Bozão. Boa noite, Bozão! Boa noite, Bozão! Boa noite, Bozão! Boa noite, Bozão! Saludos, queridos amigos de Curazao, o 3 de noviembre estaremos por lá no espectáculo Música e Humor Latino. O 3 de noviembre nos vemos en Curazao com o nosso espectáculo Casa de Cintas. Bozão, é esseita parte de os que vocês estão por gostar do tremendo show aqui, e seguramente uma rotina como vocês suponerem que uma maneira como o artista se adaptam na público do Curazao, não se adaptam na sentido de adaptam certas situações, que talvez está paz de onde não vive o que não vem agora. Existe a grande maioria dos artistas que vêm em Corsau. Agora que não estão aqui, não estão vivos. Corsau tem uma particularidade. A grande parte dos artistas que estão visitando Corsau, eu tenho certeza de acordo com ele, não estão aqui. A turca vinda tem que enviar sem segurança, sem bodyguard, para grande que não estão. Existe uma coisa que se comete até, por exemplo, tem que manifestar isso aqui. O pior que o artista comenta ali. Sim, sim, sim. Então, isso não está pegando mais tanto com Corsau, não está pegando mais fácil com Corsau. E, ademais de isso, oportunidade que não tem de viver conosco, de conversar conosco, você tem que enviar a roupa de nós, para incorporar, ou para comentar, quando você canta, por exemplo, para comentar durante a apresentação, uma experiência que não está vivos na Corsau. Então, na Corsau, tem que ter um lugar com os artistas que estão visitando o país, tem o contato direto com o público, com o povo, então, não tem nenhum problema. Não sei onde está a gente, mostrando o aprecio, mas não tem o acoso de outro lugar, que não está lá. Não está lá. não está lá. Não tem uma coisa importante com os povos, e com os artistas. E um artista, que não está se sentindo em um lugar, com a gente visitar, sem molestar, sem acoso, não está lá. Não está lá, não está lá. 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 E aí. a parte de Laureano Márquez, O que mais você tem para você? Nós temos três comediantes em total. Nós mencionamos a Alejandro Riaño, Laureano Márquez, então nós temos um plato forte da noite, que é a Alejandra Azcárrate. Alejandra Azcárrate. Alejandra Azcárrate. Você tem que ir para a Cuximis Corraco, você tem que ir dentro do programa, dentro do Simanaque. Alejandra Azcárrate é o melhor, melhor comediante feminino na América Latina. Eu tenho 8 anos, eu tenho que ir para o escenário fazendo stand-up comedy, mas antes eu estava atriz, apresentador de televisão, era modelo, participando em passarela em diferentes lugares. Eu tenho uma marca agora aqui na Colômbia, que é a Alejandra Azcárrate tem um show, que vai apresentar o mundo de 1500 escenários. Imaginado. 1500 escenários. Más de 4 milhões de pessoas admiram o seu show, que se chama Azcárrate com Azcárrate. O show está trazendo coisas. Este único comediante feminino colombiano, que chega, chega, chega um estadião. Um estadião. Su popularidade está incrível. Incrível. E aí aqui, que me seguiu seu trabalho, me seguiu sua carreira, e aí aqui ela ganha 2 premios na Festival de Viña del Mar. Incrível. Na Chile. Que eu sei, seguro que você conhece o conceito, não tem o premio para ser entregado a um artista do público. Público, sim. Público. 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 Público de Viña del Mar, não tem nome, La Bestia. É o público mais exigente que tem. E aí, ela ganha, com a opinião, não a peruagem, mas a sua apresentação está na cena, na cena grande, quando ela tem 2 gaviotas, 1 de ouro e 1 de ouro, 1 de ouro, 1 de ouro. E aí, agora eu me disse, não, não tenho 3 anos só. Não tenho 3 anos só. A base de isso aí, eu decidi. Sim, nós temos vários artistas, como você diz, ah, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E aí, depois que ela ganha, é show que ela faz, que está incrível, com a sua performance, é tão maestral. E aí, é feito com o público mais exigente de Latinoamérica, aceita, ela aceita, ganha 2 galardões, que está ali, top de sua carreira, que está top, top de sua carreira, é artista que tem ainda mais espaço para crescer, é, é um, é um, é um, é um tema, hop italiano, não é hop italiano. E, agora, nós apresentamos o nome, Akinana, é reação, que nós recebemos Akinana, com o sol, agora, nós visitamos, com essa vinhada com o sol, é, nós, nós, nós escolhemos a pessoa correta, é, é reação, é, hop positivo, hop positivo. você sabe que, para mim, para mim, é, 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 uma apresentação de, é, é impressionante, verdade? que, a história, eu vejo, a minha, a minha, a minha, é, a minha, minha, é, é, de artista não humorístico, não tem mais roupa mesmo e tudo está bom, eu lembro que foi de um ano passado, eu estava até seguindo Jeringa, eu estava até seguindo, tem mais roupa mesmo, então tem um cara que se chama Rastaquando, ele está incrívelmente preto, mais roupa mesmo, mas agora como a senhora aqui, aconteceu uma coisa importante, tem outro artista não feminino de outro lugar, de outro país, não é importante de onde, então é um artista, é pessoa, não é país, não é nacionalidade, mas tem um tipo de humor, tem que pisar, tem que, é cansado, você está, você está pura, está pronto, não é que chai pisar, de vulgar, então agora como a senhora aqui, com a elegancia que ele está apresentando, e a maneira que ele está presente, e o sentido com sua interpretação, ele está Pônei buharri jogun Está tremendamente bom Cátim, nós vamos fazer um pausa Para fazer nosso programa possível E agora quando nós vem e vem aqui para nós papi Um pouquinho mais e talvez para nós Nós tem algo de Alejandra Scárate Para nós compartilhar com nós Televidente de Alejandra Scárate E você sabe de quem nos está papiando DJ Motivo não suficiente para despedir E você quer ir com o serviço De agência funerária señorial Profissionalismo e respeito Welcome to the World Trade Center Curaçao We are the most complete complex in the Caribbean For businesses and events With spaces like our beautiful Gallery Hall Exhibition Hall The Auditorium And the Huayacá Room All within one building The World Trade Center Curaçao Is home to dozens of smart, creative And growing companies Parking is not a problem Furthermore, we are located within walking distance From fine hotels and restaurants And lovely beaches For you to spend your precious time in Curaçao And now we are back in the name of AutoCity Den coração de essa linha É a melhor choice É a melhor escolha A melhor escolha A hora de comprar um auto A hora de comprar um auto Não é somente a marca Não é somente o smart O gosto Que você tem de comprar um auto Que você sobe Mas além disso Você tem de garantia Não somente de peça Não somente de relação de serviço Que você surge Que é um caminho Para comprar um auto E AutoCity tem de particularidade Que você tem de casa Você tem de família Agora quando tem certo evento Você tem de comprar um auto Na AutoCity Não está vindo junto Não está compartilhando Não está sentindo na casa E isso é importante Que você tem de comprar um auto De boa qualidade E o auto na AutoCity Está representado Tem de marcar De mais famosa Ronde o mundo Mas além disso É tradição de excelência De qual a minha papinha Dizia Toda hora Está no que está De AutoCity Um lugar especial AutoCity É o coração de essa linha Na nome também É a agência funerária É o Senhorial Hoje em dia Há uma menopoeia Que é uma moda Mas sim Há uma vida mais comum Que a maioria De empresas Que estão de trabalho De serviço funerário Tinha uma maneira Particular De fazer uma promoção Algo mais De apreciar Você busca uma maneira De apresentar Su produto O que não é que Não está Uma promoção Prédio O que não é que Não está Uma promoção Simpática Não Simplesmente Nós que Convencemos Que o momento final Está algo De tomar Na sério E está algo Que o jovem Não quer Ni papinha Dizia Não está Dizia Não anuncia Coz Não Não está Honesto O momento final Está algo Que não Fala Te invita Llega Más En Pan Te invita Llega Na Su Tempo Pero Esta Llega Então Nós Está Preparado Para Recibimento Para Casamento Para Graduação Coz Não Te Asta Não Põe Na Agua Un Evento Não Porque Está Sin Tomar Llega Para X Razão Pero Es Se Nota Falla Quizás Se Potaram Tiki Más Potaram Tiki Menos Pero Esta Llega Então Pese Sempre Nunca Não Estão Preparado E Esse Punto Que Nos Que Recomendado Pasa Na Agencia Funerária El Señorial Igual De Que Manera Preparado Asunto Pague Poco Poco De Tal Manera Que Si Abo Tiki Más Tren Pan Bono Tal Llega Família Cuyendo Lo I Cabe Es Que Tien Viaja E Dolom Es Nota La Ganana Hace Lo Que Nant Tincu Hace Is Ita Unde Nos Miembro Ande Nos Entorno Familiar Tampai Nos Tincu Corre Cabriga E Paso Nos Arregla Toc Tempo Paso Tal Momento Nam Difícil Cui E Hora E Tengo Comenzar Regla Toc Toc Vó Por Arregler Vó Por Arregler Toc Tempo Pese Agencia Funeraria Senhora Tincu Mas Cu Trinta Años Donando Bo Servicio Cu Profesionalismo E Respeto Cui Toc Más Importante E Na Nombra També Diz Sambil Paso Toc 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 Bonora Pachel Diz Sambil 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 Tincu Itinerario De Luna De Octubre Tincu Itinerario De Espectaculo Tincu Itinerario De Eventu Tincu Itinerario De Bon Pre Tincu Toc Cus Dan Especialmente De Nos Food Corp Caminda Nos Tincu Oferta Gastronomico Más 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 Fari Pabos Santur Corda Con Nos Equipo De Marketing Taja Si Un Plan Pa Cada Luna Caminda Yen De Actividad Sa Tumal Lugá Y Luna De Octubre Nota Un Excepción Y Tampese Nos Recomendabos Subir Vano Se Facebook Page Y Check Tur Lo Que Sambil Tincu Prepará Pa El 1 De Octubre També Bo Chil De Nos Conversando Con Nos Amigo Hatim Kabara De Tur Dia Tur Siman Nos Apapia De Tremendo Festival Internacional De Música Y Humor Latino Que Tampeta Party De Nos Promoción De Tur Dia Nos Que Se Reserva E Fecha 3 De Novembro Pa Bono Falla E Show Aqui Algo Grandioso Algo Con Nos A Vinta Promover Cabafor Bast Día Pero Nos Que Compartir Con Sam Pida Mas De Lo Que Show Aqui Encerrado Hey Hola a Toda La Gente Curazao Nos Vemos El 3 De Noviembre En El Festival Internacional De Música Y Humor En Curazao Así Que No Se Lo Pierdan 3 De Noviembre De 8 A 11 De La Noche Con Laureano Marquez Por Venezuela Alejandra Cárate Por Colombia Y Este Pechito Alejandro También En El Escenar Así Que Allá Nos Vemos Un Abrazo Grande Chao 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 Bueno Es Esta Parte De Artista Que Vinden El Promer Festival Internacional De Música Y Humor Latino Nos Es Un Invitado La Marquez Alejandra Azcárate Alejandro Riaño Pero Además De Se También Tiene Otro Artista Que Un Grupo De Artista Que Un Cantante Dominicano Que Aja Si Furor De Cartelera De Último Tempo De Último Luna De Aquí Y También Te Les Saluda Pacole Quiero Invitarles A Todos Ustedes A Que Me Acompañen El 3 De Noviembre Porque Vamos A Estar En El Primer Festival Internacional De Música Y Humor Latino En Curacao Voy A Estar Cantando Lo Mejor De Mi Repertorio Que Le Hace Falta Un Beso Que Le De Una Rosa Tanto Sabor Pa Un Ratico Pacole Contanos un Artista Dominicano Cantante Dominicano Que Acumiza Su Carrera Cantando Merengue En República Dominicana En Diferente Orquestra Popular En República Dominicana Después La Drenta La Drenta De Música Cristian Tengo 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 Dirección Aquí Y Dengo Último Aya Nang Ela Hanya Su Género Mes Mes Género De Salsa E Feche Momento Que La Drenta De Género De Salsa Nostam Mira Su Carrera Aja Un Take Off Ela Loss Varios Cantica Nang Un Dina Lama Le Na Espanha Haciendo Tour Na Espanha E Nos Lote Para Acolher Aqui Están Día 3 De Novembro Na Festival Internacional De Música E Humor Latino E Mica Explica E Con Nostra Programa Está E Anoche E Dicom Nostra Vista Música E Humor Mica Pos Explica Cu Prima Parte De Nos Festival Que Nos Abri Porta Um Quarto Para Ocho E Show Comisar Mitari Nueve Mitari Nueve Que Nos Dona Un Chance Para Tren Há En Stool Sinta Get Comfortable Mitari Nueve Nostra Start Show Show De Comedia Show De Comedia Estaba Dura Con Artista Nante Cu Dias Honor De Anoche Y Despues Dias Honor De Anoche Nos Comisar Con Nos After Party Nos Fiesta Latino Con Música Salsa Merengue Diferente Estilo Latino Artista Internacional Estilo Para Coler Para Coler Estilo Estilo Para Promebiar Aqui Na Corsau Presentando Su Cantica Com Abira Hit Na Rádio O Night Clubs Lugar De Baile Aqui Na Corsau Baila Cantica De Para Coler E Para Coler Acompanhe Dores De Grupo Curaçao Banda Show Ok Que Tem Ture Dian Aqui Está Haciendo Promo Show Digo Acaba Sacar Varios Cantica Na Original També Cura Sonando Riba Radio Bodhi E Gran Liderazgo Enrico Enriquez Enrico Enriquez Maestro Enriquez Que Está Haciendo Fantástico Trabo Cura Sao Banda Show Está Sonando E Tren Talento Dime Orquesta Aqui Y Nanta Baita E Orquesta Cura Back Back Up També Ture Cantica Ndi Pacole Que Mena Tabai Tin Nang Es Un Performance Antabai Está Presentando Nang Cantica Nang Cantica Nang Di Salsa Cua Nostur Stima Nostur Gustav Baila Cune Y Nanta Baita Orquesta Cua Tabai Back Up Pacole E Anoche També Durante Su Performance Nostin 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 Festival Mene Nombra Tavisa De Música E Humor Latino Camina No Nos Intenciona Tapa Hari Goza Baila Queira De Manera Fantástico Padre Espirito Navideño Si Nos Está Arranca Novembro Comeza Drenta Si Nos Está Bayendo Fin De Anja Nos Comeza Preparar Para Nostin Un Bon Fin De Anja Que Ha Dato Un Anja Difícil Para Nostur Para Nostur Nostur Po Sinti Pero Mite Queira Nos No Tinko Give Up No Tinko Sigue Positivo Sigue Lucha Para Drecha Correcto No Mite Quere Sigue Espero Bien Join Nos Bien Jari Con Nos Bien Baila Con Nos Hagan Un Brindis Junto Hago Comenzar Preparar Para Un 2019 Positivo Y De Prosperidad Para Nos Isla Great Great E Carchinan Gatim Paso Pibianos A Papi Mas Bonita De Show Pero Genera Nota Información De Carchinan Quanto Carchinan VIP Nuestra Sección General Sección General Costa 75 Florin 75 Florin Positivo Positivo Senta Parada Si Tu Tu Estás Sintado Con Este Etta Un Show Que Vi Sinta Gua Espectaculo Que Menos Estaba Están Estudis Para Turin Que Vos Te Llega Eso Si Bien Tren Pan Es Son Sección General Más Tren Pomp Llega Mi Asiento Mi Lugar Puta Estudis Pero El Lugar Te Conte Más Tren Más Tren bom, nós temos na secção VIP, nós temos uma mesa para o grupo de seis pessoas, mínimo seis pessoas, também nós vamos chamar, reservar uma mesa, nós temos quase 70% de nós mesmas não vendem caba, falta três semanas ainda, até o 3 de novembro, também é um comportamento interessado em alguma mesa, para estar delante stage, mas cerca de stage e para estar com o grupo, nós temos uma carta de mesa VIP de 150 florins para a pessoa, agora vou ser um grupo de seis, nós regalamos um botão, cortesia de nós parte, e nós temos uma tarifa, nós temos uma carta para reservar essa mesa VIP, nós nos colocamos em 661-2005, 661-2005, ou na 540-8241. 8241, sempre me escrevi para as obras, depois não está bem, ao contrário, nós temos um programa hoje em noite, que número está? Sim, mesmo esse dinheiro, enquanto você está aqui para a pantalla, para você também tomar nota de jeito, e se agora aqui você não pode tomar decisão, guarda o número, PC, e você vai ver amanhã. É uma pessoa que você prefere também, é facilidade por comprar online, também por você vai comprar online na TicketsCaribbean.com. Ok, TicketsCaribbean.com. TicketsCaribbean.com, sim. Hoje em dia é uma coisa mais fácil, você vai comprar online, sem sair de Facebook. Correcto. Correcto. Então, se você quiser, nós esperamos, ou bem, também join-nos em um festival que nós está fazendo com amor, com orgulho. Eu acho que é uma proposta que você vai colocar a marca 1 diferença na Kosovo. Eu acho que é um nosso aporte, para mim, personalmente, é um festival aqui, é um aporte que eu amo ser inspirado e um grande promotor que nós temos aqui na Kosovo, mas é minha inspiração. Correcto, correto. é com minha nota pura para a Kosovo. É impossível. Isso aí vai demonstrar a Kosovo. Isso aí vai demonstrar a Kosovo. Mas sim, não é inspirado. Eu não tenho muita admiração, muita respeito para o festival. Não é assim, não é só eventos, promotores que eu tenho aqui na Kosovo. E eu acho que é uma nota fácil. Assim, produzir eventos não é uma nota fácil e me admirar e promotores que nós temos aqui na Kosovo. Eu digo, por mais que seja, Sinan, nós não temos o artista internacional. Sinan, nós não podemos cair o que nós estamos procurando de criar e marca de stage of the Caribbean, do escenário do Caribe, que nós estamos procurando a Kosovo turísticamente, nesse sentido aqui. Eu acho que é uma coisa melhor e menos melhor. Sim, sim, sim. Mas isso é um trabalho... Como eu falo, eu gostei do Jopi. Eu acho que tem tudo isso, né? Isso é um... Sim, sim, sim. É um trabalho principal, mas eu tenho aqui uma coisa que eu quero dizer. Eu quero dizer um apoio para o turismo de Kosovo. E também para engrandecer nós, localmente, e intercâmbio de cultura, a nível musical, a nível humor, né? Mas isso é um trabalho de umarutina, né? Mas eu tenho uma oportunidade, e eu tenho um momento que eu tenho um risco um presença, para que elas recebem tanto, e também faz esse esforço, o sacrifico, eu tenho um risco de perder, até o que eu me derrubando, e, de repente, eu tenho um... que... tiendem que... Eu não sei se realmente não está consciente que, por exemplo, um Norcillas Festival tanificado para uma isla chiquita, como se reunir durante cada ano, tanto artista não se renombrar, um artista e pouco relleno, não se chama em espanhol, pouco artista, com uma palena show, não? Cada um está um, vai assumir sua culpa com tremenda banda, com tremenda coisa, então essa é a coisa de valorar, e se você olha, por exemplo, não se conta e põe um artista com outra palena, cada um está um, tem um musical, um artista renombrar no começo de sua carreira, sim, não está honesto, está começando sua carreira, mas já está um artista internacional, está pegando na radio e que está sonando no escenario internacional também, para colar. O artista, é comediante, é um tour, cada um artista com uma carreira em sua carreira e em sua carreira, para sonar ainda no top de sua carreira, e não tem mais tempo para correr, mas não tem uma experiência não tem um nome atrás, então essa é a garantia, que é um show de qualidade. É a coisa mais importante, porque ultimamente na Corsal tem é uma coisa importante, a gente conhece na rotina, não se chama a rotina, é o show, não? Mas a gente, está seguro que talvez, fora a gente de Corsal, 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 a gente de Corsal seja Corsal, seja latino... Essa é a diferença agora, tem um comediante que tem experiência internacional, versus... Talvez tem menos experiência internacional. É uma coisa que viaja, vai em diferentes mercados, vai em diferentes lugares, e vai em diferentes lugares, não se chama a adaptação da PAPIA, certas palavras, que é uma coisa mais universal em espanhol. Não é que não é uma coisa, não é uma opinião da PAPIA Espanhol, é uma opinião local da PAPIA Espanhol, mas é uma opinião da PAPIA, não estava lá em Rádio Caracas, não estava lá em Venevisão, TVV, não estava lá em canal, não estava lá em canal, não é? A mim, a primeira palavra em espanhol, é uma coisa que eu estava vendo, eu estava vendo, eu estava vendo, eu estava vendo, eu estava vendo a minha geração, ou eu estava vendo, como eu estava vendo, até a minha mãe, minha tia não estava vendo telenovela, não estava vendo em Espanhol, foi Venezuela, foi Colômbia, foi México, e nós temos uma pessoa que é PAPIA Espanhol, então, as comediante aqui, não sabe, portadoras de um país, não está PAPIA, que é um slang, mais marcado, não? Sim, sim, sim. Então, não está lançado, não está apresentado uma show, mas não está PAPIA, de uma maneira que está mais apta para, o público, sabendo que quando está em público, ou não. Eu estou comprando de slang particular de uma cidade particular, não? E pensei, atravessei, tem uma diferença, tem uma diferença, pensei, se, obviamente, você está comprando espanhol, se você não está comprando espanhol, vira mais difícil, mas também é história que você não está contando. Ao final do dia, se você sabe algo de espanhol, é história que você não está explicando a história de vida cotidiana, então é magia que você não tem idioma, é tema que nós estamos no dia 3 de novembro no Festival de Música e Humor Latino, relação com a mulher, relação com a homem, política, com nós, nós certos coisas, não é idiosicracia, não é? É loucura, não é? Mas coisas de um ser humano, universal, que nós podemos identificar com ele, não importa se você não vai vir, se você está em casa, você sabe que você vai comprando isso, se você tem um filho, e você vai, você vai comprando esse filho, se você tem um filho, você tem uma ideia universal de maneira, mas tem uma maneira que você vai contar com você, não é? Claro, isso é importante para nós se, quando você trata de gente que você suba um escenário para improvisar o filho para ir, porque a gente tem uma experiência e um profissionalismo, se você que não tem que desenhar um vocabulário e uma rotina que está adaptável para tudo rende, seja quando você nasce na Corsau, seja quando você nasce na China, basta com assim, de maneira que a gente também comecei a compreender um tique espanhol, mas sobra algo que está para tudo rendendo, não querem que tem um show desenhado, é só um festival de música e humor latino que está somente para latino, é para toda a gente, isso é uma coisa de maneira de trocar, de maneira que a gente avisa é uma coisa de vida, uma experiência de vida. Bom, gente, nós chegamos na final, nós queremos nos acaparar, nos a incluir tudo o que nós vamos ter a vista, não somente para motivar nos televidentes, para ir a desfrutar de um show tremendamente bom e somente com o profissionalismo de tudo é algo da Rivelista, mas já a presença de Alejandro Riaño, já está um apetite, seguro, seguro, está uma garantia de êxito, mas isso vai funcionar como host, mas isso é um homem com um talento muito especial, e olhando tudo e outros, também forma parte do line-up de artistas, também vai apresentar, é um show único realmente para nós, baixar estresse um tique, gozar e depois que dá valia. Correto, correto. E Cárcea Nacional, de maneira que a nossa visão é o rei, ainda está obtenível na Menzins, Caminada, Bip-Bip, na Polo Club, tanto na Punda como na Sambil, e também, depois de Jesus Norte, inventa somente para a Santa Cota vai valia, mas o dia está para a gente, vai completamente igual com o show. Correto, correto. Nós fazemos duas partes, imagina, nós temos uma parte que vai bailar, Salsa, que vai dizer, de parte, agora o que nós fazemos, nós temos, em Cárcea, nós vamos cumprir para a gente ter o festival, então, depois de Jesus Norte, vou pôr na porta, vou pôr para a entrada, só para o concierto. Para poder valia. E assim, nós temos mais e mais, me quero dizer, ao longo do dia 3 de novembro, então, nós temos tempo para conversar. Um prazer, e obrigado a nosso amigo Hatim Cabarra, para nos acompanhar no nosso programa, e para compartilhar, e para o programa, que seguro, seguro, vai estar um éxito total, mas é um coisa que é um dia a passar, e é um dia que eu encontrei, para nos compartilhar, e gostar um rato. Dia 3 de novembro, que é feita. Será um prazer, e obrigado a nosso invitado Hatim Cabarra, e uma invitação para Outro Maian, Maian, Maian não tem programa, não está invitado para Outro Maian, para nos compartilhar nosso programa de Javier Nechiquito, de Javueves. Um prazer, e até Outro Maian, que Deus quer. Música 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 Música